A equipe do quadro Outro Olhar participa do festival Sagarana no distrito que leva esse mesmo nome, Sagarana, e fica no noroeste de Minas Gerais. O festival começou nesta quarta-feira e vai até amanhã. Você vai ver agora o primeiro resultado das oficinas de audiovisual e da mostra de vídeos. A produção é da equipe de cultura digital. As madeiras apreendidas provenientes de extração clandestina dentro da reserva foram apreendidas, pleiteamos a madeira e transformamos a madeira em materiais ou ferramentas de uso mesmo da marcenaria. Sou mais moderno na internet, minha paixão, I love you, meu coração. Esse daqui é um exemplo de um pendulho cinético. Cada bairro desce tem um movimento pendular, que é o tempo que ela leva para ir e voltar até chegar ao seu ponto inicial novamente. No modelito do meu terno, pra ser o DJ, sou mais moderno. Música Música Música